Olá a todos, meu nome é Fábio, eu sou assessor técnico do COSEMS de Santa Catarina e mais voltado à área de planejamento, programação, controle e avaliação e hoje estarei apresentando conforme uma demanda de vídeos, de postagens sobre as cirurgias eletivas e a campanha, o mutirão de cirurgias eletivas, explicando a questão de conceito, dinâmica de encontro de contas e outras situações atreladas a essa questão do mutirão da campanha e venho através desse slide aqui explicar a questão da dinâmica, como é que acontece a campanha de cirurgias eletivas. Então, a campanha não é obrigatória, ela é de livre e espontânea vontade, a participação voltada principalmente aos prestadores de serviços hospitalares e para incentivar essa participação por parte dos prestadores, mas na sua grande maioria, os hospitais, desde o início da concepção de mutirão de campanha dentro da saúde, a nível de União e Estado, se aplica a questão do pagamento de um prêmio, atrelado àquele procedimento que vai se executar, para estimular o hospital e a equipe médica a executarem aquele procedimento que terá um custo, digamos aí, diferenciado, um valor de pagamento diferenciado do que a tabela SUS já paga na sua normalidade. Então, depois, essas questões são viabilizadas via contrato, via plano operativo dos prestadores com os seus gestores. Para participar da campanha, até meados de 2019, até 2018, a campanha sempre foi atrelada à execução, na verdade, de uma meta, que seria aquela meta contratual, que se não for atrelado ao que você faz já na normalidade, o que você habitualmente já está proposto a fazer, e você não fizer mais um percentual a mais daquilo que você já se propõe a fazer, não seria daí uma campanha, um mutirão, porque o que a gente vê na prática é que se você só cobrar a meta que está sendo executada hoje, que é o que todos os hospitais possuem de programação, você já vê que o percentual de aumento da fila, ela é bem maior do que a meta já definida, para algumas especialidades, né? Então, a gente, por essa avaliação, a gente já vê que, se for você atrelar à questão campanha, mutirão, que ela tem essa função de diminuição de fila, se você fazer só pela meta já não seria realmente coerente, porque hoje, pela meta, não se está dando vazão pelo número de aumento gradativo aí das filas. Então, primeiramente, você cumpriu uma meta, né? Isso foi posto desde muitos anos atrás e até 2019, quando saiu, na verdade, uma portaria ministerial definindo realmente uma meta, né? Por série histórica, que ele deveria de cumprir para depois receber os faturamentos de campanha. E, desde então, como isso ficou formalizado em portaria ministerial, esse critério de cumprimento de meta, ele se aplica até os dias de hoje, tá? Ficou sem o seu cumprimento durante o período de pandemia, que foi o período de decreto que definiu que as metas quantitativas e qualitativas não seriam aplicadas, né? Então, durante esse período, não houve o cumprimento de meta. Mas, só para a gente entender que, se a gente considerar só a meta, ou só a programação, ou só o teto que a gente tem hoje aplicado, né? E recursos para a área assistência hospitalar, no que diz as cirurgias, a gente já não teria capacidade de executar as filas, de acordo com o seu crescente. Então, quando a gente fala de fazer mais do que eu já venho fazendo, seguimos naquela questão de fazer um planejamento em cima de estrutura e de capacidade instalada. Então, a campanha que eu estou propondo de só diferenciar custeio de procedimento, ela é realmente eficaz? Então, na prática, a gente sabe que não é. Tem que haver uma avaliação de estrutura, de profissional, de carga horária, né? De vocacionamento de hospitais de pequeno, médio e grande porte, né? De acordo com o que eles podem fazer e dentro da caracterização de cada procedimento. Então, tudo isso tem que ser estudado para que ela realmente aconteça na prática, né? E tenha realmente o seu resultado, o seu objetivo alcançado, como a gente viu no slide número um sobre o conceito que campanha, mutirão, tem que ter um objetivo e ações para que torne esse objetivo, para que esse objetivo seja alcançado, né? Se a diminuição das filas não está sendo alcançada, tem que se rever essa questão da programação. A viabilidade, né? Havendo a viabilidade, como proceder? Eu estou disposto a... Eu tenho a minha meta contratual, eu consigo aqui ampliar a carga horária aqui dos profissionais e definir aqui que eu vou fazer mais tantas cirurgias por mês para ajudar a diminuição das filas. Como proceder, né? Nós temos a deliberação 08 de 2021, que ela define os critérios e fluxos para a participação da campanha de cirurgias eletivas no nosso estado. Temos a política hospitalar catarinense também, que define algumas metas e alguns quantitativos mínimos que cada hospital deve de fazer de cirurgias de caráter eletivo de campanha, né? Não caráter eletivo por caráter, né? Que o caráter eletivo, ele é tanto meta quanto extra a meta, que daí seria essa provável programação aí de campanha, né? Então, o prestador tendo capacidade instalada, ele teria que justamente ofertar essa demanda aí na sua CIR, né? Porque a oferta, ela é para todos, ela é regionalizada, né? Então, dentro da sua CIR e a própria deliberação, traz ali os fluxos e critérios de como deve-se fazer parte do mutirão. E aí, dentro dessas filas de espera, que são extraídas aí para cada região, ele espera cirúrgicas para cada tipo de cirurgia, vê qual é a viabilidade do hospital de fazer aquelas cirurgias que a região tem mais necessidade, ou aquelas que a contextualização dele, de capacidade instalada, de habilitação, né? De estrutura física, ou o que ele pode fazer, né? Então, é o que hoje está mais acontecendo, né? É o que o hospital está podendo fazer e ele está lá tentando se programar, fazer um pouco mais do que a meta. Agora, a viabilidade daquilo que a população realmente necessita é onde temos que chegar. Então, trazendo tudo isso na CIR, pactuando, mostrando quantas ele pode estar fazendo além daquilo que ele já vem fazendo periodicamente, se faz um termo de adesão, né? Esses procedimentos que ele se propõe a fazer a mais do que a meta, né? A quantidade, a região que ele vai atender. E aí, esse documentação, esse termo de adesão, digamos aí, a campanha, ele é encaminhado aí para as áreas técnicas da Secretaria de Estado da Saúde, né? Para a área de planejamento. E a área de regulação, obviamente, também tem que ficar sabendo desse documento, porque a regulação das cirurgias hospitalares, ela está sob gestão do Estado, né? O Estado que define qual a faixa que ele vai emitir para aquela EH, se é faixa de meta, faixa de PPI, ou se é faixa de campanha desses hospitais que aderiram a esse processo de diminuição das filas, né? Então, havendo toda essa parte, o que vai ficar atrelado aí são as questões contratuais, né? Que daí a gestão plena faz o seu contrato diretamente com os seus hospitais, a gestão estadual com os seus hospitais contratualizados e próprios, né? E aí se coloca realmente a campanha em prática e o que vai diferenciar aqui na parte regulatória das faixas, é que a parte de oferta, né? Dos serviços, quando é uma cirurgia ambulatorial, que no caso da nossa campanha, a única cirurgia ambulatorial que está atrelada à pactuação de teto é a cirurgia oftalmológica do grupo, né? Das cirurgias oftalmológicas, né? Então, tem que ser mediante pactuação lá no termo de compromisso e o Estado paga prêmio e pacote ambulatorial para a execução desses procedimentos. Agora, quando é cirurgia hospitalar, aí existe, na verdade, aí essa questão que a regulação, ela é do Estado, né? E aí o médico regulador, tanto da parte ambulatorial quanto do Estado, essa regulação, que vai definir o que é faixa de PPI e o que é faixa que vai ser processada como campanha, porque tem que ser processado como campanha tudo aquilo que passar da meta, né? E o hospital realmente ter se disponibilizado a fazer realmente campanha, né? Então, por isso que fazer um encontro de contas, por isso que essa questão de faturamento de faixa PPI, de faixa de campanha, ela é tão complexa. Você imagina uma central de regulação regional aí com todo esse material na mão, esses sistemas de compromisso dos hospitais da região e saber qual é o procedimento, até onde eu tenho que emitir a faixa de PPI, até onde que eu tenho que, quando que eu tenho que emitir faixa de campanha, sendo que o solicitante também lá se programa em colocar o que é para campanha e o que é PPI, né? Então, existe todo esse mecanismo aí regulatório que incide depois sobre o faturamento e onde é apresentado nos encontros de contas esses critérios aí que fazem os ressarcimento aí para quem executou, né? Então, por isso que todo encontro de contas sempre tem que haver uma revisão e ver como é que esses procedimentos foram faturados, qual a caracterização de cada procedimento, não é um processo realmente tão simples. Nos dois casos, como eu botei aí, cabe a regulação, controle, né? Emissão das faixas, porque é realmente um processo de você ver o que está no contrato, de quem emite a faixa estar no seu conhecimento até onde é a meta e até onde é PPI para poder faturar de maneira correta, né? A questão de quando é feito os encontros de contas, né? A gente às vezes encontra a faixa, o procedimento, né? Com faixa de campanha sendo faturado com caráter de atendimento de urgência, né? Quando isso não deveria de ocorrer, deveria ser caráter de atendimento eletivo, mas ele é entendível dentro desse processo pela realmente a questão de estar atrelado a muitas variáveis, né? Se ele tem, se ele não tem termo, se ele tem plano operativo, se ele não tem, se aquele procedimento que ele executou está lá na meta dele e não está. Então é tudo muito complicado realmente, mas a gente tem amadurecido bastante na questão da deliberação 08 e os critérios para a realização do encontro de contas, que vai nos ajudar com certeza a fazer todo esse monitoramento e os municípios também a fazerem esse monitoramento por conta própria, né? E saberem realmente quando foi um faturamento de campanha ou quando foi um faturamento realmente de PPI. No ano de 2020, 2021, como a gente sabe, não teve cumprimento de meta em virtude dos decretos de pandemia, né? E também agora no início do ano de 2022, através da lei federal aí 14.400, de janeiro de 2022 até junho de 2022, também esse decreto, ele possibilitou o cumprimento de metas quantitativas e qualitativas para os recursos federais e como sabemos que o teto, né? O que está definido na meta, tanto lá na PHC, quanto o que está definido no teto da PPI dos hospitais, ele tem uma grande parcela de teto federal incluído ali, então nos encontros de contas também não era para ter, ou quem aplicou o cumprimento de meta não era para ter sido aplicado. Foi o motivo da revisão aí das cirurgias eletivas dos encontros de contas aí de outubro de 2021 até março de 2022. Um dos motivos, né? Foi justamente essa questão, porque não deveria ter sido cumprido meta, né? Agora, a partir de julho de 2022, não havendo a prorrogação dessa lei, aí sim volta-se a cumprir a meta, e aí certamente essa deliberação 08 voltará a ser discutida. Vamos considerar o que como meta? A meta é a média do ano de 2019, como está definido hoje a meta de produção cirúrgica, né? Do rol dos procedimentos da campanha e da produção do ano de 2019, como está hoje. Vamos definir que é o teto da PPI, haja vista que a campanha, ela vem a incentivar ou a ressarcir, né? O hospital e os profissionais médicos e não ressarcir o prestador de serviço, o gestor do prestador de serviço, que é ele quem paga aquela produção excedente, né? Então, temos que rever também esse ponto. Então, se a partir de julho de 2022, não haver mais essa questão de descumprimento ou de não aplicação da meta, certamente esse critério voltará à tona e voltará à discussão em Câmara Técnica de Gestão e SIG do que a gente vai definir como meta, tá? Tanto para a parte ambulatorial como para a parte hospitalar. Uma das condições é a gente já dividir a meta do que é ambulatorial e a meta do que é hospitalar. E uma coisa não está junta com a outra, né? Então, isso certamente vai virar uma fonte de pauta, né? Nas próximas Câmaras Técnicas aí para que a gente possa rediscutir essa questão. Temos a questão da meta, né? Definida no encontro de contas ou na adesão da campanha de cirurgias eletivas, que é a meta do que eu venho, tenho hoje como média, né? Do ano de 2019, de produção, embora não foi aplicada até a presente data, mas digamos que a partir de julho será aplicado, nós vamos, como eu falei anteriormente, nós vamos rever essa questão dessa meta, mas hoje existe uma meta lá já. Então, ele primeiramente terá que fazer essa meta, esse é o regramento que está exposto, para depois fazer o que é, provavelmente a sua abertura de além do que ele faz, né? Além do que ele já vem fazendo, para faturar realmente como campanha e ter a finalidade, sempre estou repetitivo nessa questão, ter a finalidade de diminuição de fila, né? Que é fazer aquilo que eu já faço na minha condição normal. E na PHC, além do encontro de contas que paga a produção, paga prêmio, paga pacote ambulatorial, também na política hospitalar catarinense, os hospitais, de acordo com a sua classificação, de acordo com o seu corte, que ficaram classificados, eles têm um número mínimo de cirurgias que eles têm que fazer por mês, né? E diante desse condicionante também, se eles não fazem esse mínimo exigido, eles são descontados do seu valor é definido pelo porte. Então, se o hospital ele não fez aqui, se ele fez 60%, né? 79% a 60%, ele é descontado 15% lá do seu valor do porte. Aí depende se ele é porte 4, 3, 5, 6 e qual o mínimo que ele tem que fazer. Então, tem esse critério aqui que estabelece que se ele fizer mais do que aquilo que já está proposto, ele ganha o incentivo, se ele não fizer, ele é descontado, se ele fizer, ele ganha um prêmio, só que o que a gente vê na prática é que realmente a capacidade instalada dos hospitais, ela realmente já está a nível, digamos aí, de quase 100% de capacidade, né? A taxa de ocupação é alta das internações, então, são critérios de cumprimento de meta lá pela campanha, são critérios aqui de você atingir um mínimo pela política hospitalar que daí você tem que fazer esse esforço realmente para poder alcançar esse mínimo. então, realmente, é uma programação, um planejamento que ele está voltado à execução, mas ele precisa realmente desse olhar de capacidade instalada. Aqui está escrito, está tudo bem colocado, o quanto que você recebe, o quanto que você é descontado, mas na prática, falta para os municípios uma transparência das filas e daquilo que realmente cada município, cada região precisa. E aí, transcrever isso em ações de como na nossa região, de como na sua região, isso pode ser fomentado através da política hospitalar, através da campanha, através da política de saúde, trazer essa estrutura para que esses procedimentos realmente tenham a sua execução de forma a que não haja mais aumento da fila ou que a fila venha a ser reduzida em virtude dessas ações. Então, mais uma vez, eu fico aqui para apresentar, né? Mais uma parte da apresentação, que é essa dinâmica de como o hospital, o prestador, ele participa, os municípios, participam na contextualização desse mutirão, e aí vamos explicando também futuramente como é que esse encontro de contas acontece, que depois de fazer toda essa parte de programação, ter o prestador se programar, a se consolidar, essa questão do que ele vai definir como meta, o que ele vai definir como mutirão, aí tem a prestação de encontro de contas, que daí é onde a gente também, no próximo módulo, vai explicar como é que ela ocorre.